Pessoal, vamos falar sobre uma série de boas notícias pra Bolsonaro aí que saíram nesses últimos dias, hein? Essas notícias foram sugeridas por Bolsominion22, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A reprovação do Bolsonaro frente à pandemia caiu de 54% para 46%. Olha só, essas pesquisas eu sinceramente não levo muito a sério, não. Nem acho que o número anterior está certo, nem acho que esse número agora está certo. Mas isso aqui ilustra um direcionamento que o pessoal já está dando naquele sentido que eu avisei pra vocês. O pessoal estava contando muito, a esquerda estava contando muito com a pandemia pra fazer frente a Bolsonaro. Claro, fez toda a oposição a Bolsonaro em cima da pandemia. No final das contas, quando a pandemia acabar, quando aquele medo irracional de ficar doente, que algumas pessoas ficaram danificadas pra sempre, né? O cérebro da pessoa entrou em curto ali, nunca mais vai sair do modo pandemínico, né? Mas para o grosso da população, muita gente ficou assustada com a doença, é lógico. Jornal Nacional vomitando números todo dia e coisa e tal. Então, no final das contas, esse pessoal, no momento que a pandemia acabou, e ela efetivamente acabou, esse tipo de pressão psicológica não tem como se manter. É o que eu falei. E mais do que isso, as pessoas vão olhar pra trás e vão ver as medidas que foram tomadas, muitas delas absurdas, muitas sem sentido, e vão ver que, na verdade, quem estava certo, esse tempo todo, era o Bolsonaro mesmo, né? Então, isso aqui já caminha no sentido do que eu estava falando lá atrás. Bolsonaro vai se beneficiar com a pandemia, ao contrário do que a esquerda espera, né? Então, além disso, a questão da janela partidária, que realmente, a gente já falou sobre isso, Bolsonaro, os partidos que apoiam Bolsonaro aumentaram muito de tamanho, os partidos que apoiam Lula diminuíram de tamanho, diminuíram um pouquinho, é verdade, de 109 para 100, mas diminuíram de tamanho, então, realmente uma situação que aponta um favoritismo do Bolsonaro, né? Deputados, eles sabem das coisas, eles não vão escolher levianamente o candidato a presidente, evidentemente, os que ficaram nos partidos de apoio a Bolsonaro estão com essa visão de que Bolsonaro vai ganhar. O próprio Ciro Nogueira coloca isso como algo que é importante, algo claro, né? Ele fala aqui que Vargas, JK e Lula são o passado, presente e futuro são o Bolsonaro. Muita gente interpretou isso aqui como ele falando, não, olha só, está botando Lula ao lado de Vargas e JK e não sei o que lá. Olha só, na minha opinião é para botar mesmo, são os três piores presidentes que já teve no Brasil, Vargas, JK e Lula. Destruíram esse país com um monte de medida absurda, um monte de socialismo, de comunismo aqui no Brasil, são os três merdas, as grandes três merdas da presidência brasileira. Os outros foram ruins também, Sarney foi horrível? Foi horrível. Fernando Henrique Cardoso foi ruim? Foi. Collor, terrível também, mas foram relativamente bostas pequenas, né? Esses três aqui são as três grandes bostas da presidência da República Brasileira, infelizmente. E o fato é que isso foca num ponto que eu venho falando, né? O Lula, ele neste momento, se ele encerrar a carreira política dele agora, ele sai ainda com um bom nome, sai com o nome de um cara que, olha só, foi acusado, foi inocentado pelo STF, não sei o que lá, não sei o que lá. Se ele se candidatar, se realmente ele confirmar a candidatura e coisa e tal, qual que é o problema disso daqui? Ele vai perder, tá na cara que vai perder, essa altura do campeonato, todo mundo tá vendo as pesquisas, todas indo na direção. Não é que tá mudando a opinião das pessoas, é as pesquisas que tão dando um jeito de se adequar ao resultado final, no final das contas. Eles vão continuar mantendo o Lula na frente, dando uma vantagem excepcional pro Lula, ou dizendo que tão empatados tecnicamente, quando na verdade não tão, o Bolsonaro tá muito à frente de Lula. Todo mundo já percebeu esse caminho em direção a Bolsonaro, né? O que eu acredito que vai acabar acontecendo, vai ser alguma coisa similar ao Orbán lá na Hungria, né? Tava dando como perdendo ou empatado tecnicamente, coisa e tal, acabou ganhando de lavado as eleições lá, com muita folga mesmo. E é o que vai acontecer aqui com o Bolsonaro, vai chegar as pesquisas dando empate técnico, ou então uma pequena vitória, uma pequena vantagem pra Lula. No final das contas, Lula vai tomar uma coça nas urnas, não tem nem chance nisso daí, né? E é por isso que eu digo, né? Por que que o Lula não tá entrando em campanha? O Lula tá preocupado com isso. O Lula, pessoalmente, é lógico que as pessoas que estão em torno do Lula querem que ele se candidate. É a melhor chance que a esquerda tem. Por mais que ele não vá ganhar, não tem outro candidato que chegue aos pés. Quem na esquerda faria sombra em Bolsonaro? Ciro Gomes? Não. Marina? Nem chance. Ou seja, não adianta. Esse negócio aqui é uma besteira. O Lula é o melhor que eles têm, embora não seja o suficiente. Então o pessoal que tá em torno do Lula quer que ele participe. O Lula não quer. O Lula, pro Lula ele sabe que é ruim ele participar dessa eleição, que ele vai tá queimando o filme dele à toa, vai entrar pra história como derrotado nas eleições e ponto final. Vai acabar dando um tiro de misericórdia na esquerda brasileira ele participar dessa eleição. Se ele não participa, ele sempre pode jogar uma desculpa. Ah, não, não participei porque eu fui ameaçado pelos bolsominions e não sei o que lá. Enfim, pode dar uma desculpa qualquer, sair fora da corrida presidencial e assim preservar a biografia dele. Ele já tá quase morrendo mesmo. Então no final das contas ele se salva entrando pra história de uma maneira menos humilhante. E o pessoal da esquerda já tá falando, não, porque o Bolsonaro vencerá se o Lula não for mais plural e não sei o que lá. Não, gente, Rodolfo, o problema todo é o seguinte, o Bolsonaro vencerá se o Lula não for menos corrupto. O problema é que o Lula é corrupto pra caramba, não tem jeito. Esse é o problema do Lula nessa eleição. O pessoal olha pro Lula, lembra da corrupção da Petrobras, lembra do atraso de vida que foi esse tipo de coisa. Não tem jeito. Lembra do Lula na cadeia, condenado por crimes de corrupção. Ah, mas não sei o que lá, que ele tem que ser mais plural. Eu, de fato, falei isso. Eu acho que tanto o Bolsonaro quanto o Lula devem correr para o centro, devem buscar o centro, porque é o centro que vai decidir no final das contas. Mas o problema do Lula não é esse. O Lula tá sendo plural, tá indo pro centro. A questão toda é que ele é a cara da corrupção num país em que o eleitorado não gosta de corruptos. Esse é o problema do Lula. É o próprio Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.